Foram aprovadas em Presidente Prudente duas novas leis para as empresas de ônibus que dizem respeito aos idosos e também ao transporte de animais dentro dos coletivos. O assunto tem gerado polêmica entre os usuários. De acordo com as leis aprovadas, fica permitido transportar animais de estimação nos coletivos. Entre as principais regras, os animais precisam ter no máximo 10 quilos, estejam em compartimentos adequados e ainda o proprietário precisa levar a carteirinha de vacinação. Já com relação aos idosos, o motorista tem por determinação parar onde as pessoas acima dos 60 anos decidirem, mesmo fora dos pontos de ônibus. As novas leis causaram polêmica entre usuários. As empresas também estão preocupadas com a segurança dos passageiros e possíveis atrasos nas linhas por conta das paradas não programadas. Uma reunião com o Ministério Público já foi solicitada pela representante das empresas.